O Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra, vai ser palco do END, encontros de novas dramaturgias. O festival pretende, durante três dias, pensar as funções da dramaturgia no teatro e fora do seu perímetro. O festival aqui em Coimbra faz todo o sentido, trabalha aqui no teatro, a missão do TEGV é, de facto, a promoção da nova dramaturgia portuguesa, e não só. Portanto, reunimos aqui as forças e fizemos este programa dedicado à escrita. Se a primeira edição foi construída com a ideia de mosaico, ou seja, mostrar tudo aquilo que existia em Portugal. Fazendo um pouco a história dos últimos anos em Portugal, acabou por marcar, ou reativar um pouco a questão da escrita e a questão da dramaturgia hoje, e é, portanto, com muito prazer que nós, agora, em 2015, acolhemos esta segunda edição. E obrigam-me a perceber o que é esse lugar absolutamente fundamental de partida, que é um festival como este, que é um lugar onde nós nos podemos encontrar num formato que não é só de espectador de forma, não é só de escritor de leitor, mas que é um mundo de igual para igual, de uma forma horizontal e de partida de processos. Encontros de novas dramaturgias entre 25 e 27 de março, no Gil Vicente, em Coimbra.